Ano de 2019 Vocês podem ver, eu tô vendo muito PewDiePie Eu queria muito começar o vídeo assim Então já puxa a vinheta E é engraçado que agora quem edita sou eu Guys, é o seguinte, o ano de 2018 passou Muita coisa aconteceu Tipo, muita coisa mesmo Foi um ano que eu ousei, entendeu? Resolvi ser um pouco mais ousado na vida Tomei umas rasteiras da vida Mas, o que é mais importante, cara, aprendi Demais. Falando do vídeo aqui Do Youtube, cara, vocês sabem que pra mim É uma loucura Tentar manter esse Youtube funcionando É uma coisa que eu tento muito fazer E cara, eu me embanano tipo sinistro Daí chegou 2019 e eu falei É o momento de eu tentar colocar a ordem Nessa porra e a parte principalmente de fazer Então assim, a gente já tem algumas coisas que a gente deixou aí Engatilhadas, por exemplo Uma coisa que foi muito louca que aconteceu Foi que eu comecei a correr de kart Mas só pelo roleplay Entendeu? Quem manda bem Nessa parada de kart é o estéreo Tá tipo, aqui Gente, esse é o menino estéreo Que vai virar piloto esse ano Eu fiz umas loucuras Umas gravações com o Darkness Onde a gente pegou e falou sobre produtos Da Corsair que vocês estão vendo Aqui, não é mesmo? Tem uma coisa que eu acho muito da hora de comentar com vocês Antes de eu ser streamer Eu era fotógrafo Era basicamente esse meu trabalho Então eu fiz um trabalhinho pra Corsair de fotografia de produto deles Que eu achei muito interessante Daí a gente pensou aqui em casa Por que não fazemos um vídeo sobre isso? Fizemos um vídeo sobre isso Que a gente vai soltar no final dessa porra Pra vocês darem um bisu e falarem assim Renato, eu quero ver mais disso No início desse ano, cara É aquele momento que a gente para pra refletir sobre uma série de coisas E essa mudança aqui pra São Paulo serviu muito pra isso Pra fazer eu pensar A gente tava fazendo muita coisa do piloto automático basicamente E agora eu falei, cara, vamos levar isso a sério Vamos sentar aqui E vamos ver como que a gente pode fazer esse canal funcionar da melhor maneira possível Claro que vai ter gameplay A gente tá ajustando ainda certinho como que a gente vai fazer isso Existe uma promessa de um editor aí Que se acontecer vai ser muito da hora Tô falando com você mesmo Você vai editar os vídeos? A gente tá fazendo bastante coisa com gameplay também Então as lives também não vão parar de jeito nenhum E falando sobre a residência Sobre a casa Sobre o Bunker 163 Cara, tá muito da hora viver aqui em São Paulo Achei que ia ser muito mais difícil pra eu me adaptar aqui E no final das contas não, cara Tá sendo bem de boa Tô muito feliz porque agora Tô vivendo na minha casa Agora eu posso falar Minha casa Eu já tive a oportunidade de usar algumas frases Que a sua mãe usa muito com você, né? Por exemplo Minha casa, minhas regras Enquanto você morar embaixo desse teto Vocês estão ligados? É umas frases que eu já uso aqui com uma certa frequência Porque eu acho que um dos glamour Uma das vantagens Caralho, tô falando tudo bem Tá vendo? Tá meio cagadaço Tem as vantagens de você morar sozinho Por exemplo, eu não posso ainda andar nu Isso é uma coisa que ainda não dá pra ser feita Porque eu moro com outras pessoas Porém, agora tipo assim Se eu não tô com saco de fazer as coisas Eu não faço as coisas Só que eu também descobri Que quando você tá morando sozinho Várias coisas Elas não vão pro lugar sozinho Por exemplo, a pia Ela não se lava sozinha O chão E o que mais me assustou E isso eu vou falar pra vocês a real O que mais me assustou é O lençol não troca, mano Não troca sozinho, cara Não troca, tá ligado? O lençol, você que tem que lavar É um mistério E eu descobri também Que agora a gente precisa trocar A fronha dos travesseiros Porque depois de uma semana Dormindo com a Naná Meio que ele se transformou na Naná Ela não precisava nem Da sentada no sofá Você colocava só o travesseiro Já cheirava a Naná inteira O meu horário Tá completamente zoado Porque agora não tem mais a minha mãe Pra ficar gritando Renata, acorda Seu vagabundo lixo Vai acordar Não tem mais Não tem, agora tipo assim Eu acordo Quando é o que? Que é uma zona Que acontece as vezes Eu acordar as 4 horas da tarde E dormir tipo As 8 horas da manhã Então assim A vida em São Paulo Ela tem um glamour extra Ela tem um grande diferencial E assim Pessoal de São Paulo Não briguem comigo agora, tá? Não briguem comigo Não fiquem chateados Por favor Mas assim Uma coisa que me marcou muito Aqui em São Paulo É o... O... O cheiro da cidade Não vou mentir pra vocês É... Talvez Porque eu morava na minha Curitiba Né? E eu não tava acostumado com isso Mas aqui por exemplo Você abriu a janela Você acordou Você falou Não, vamos pegar aquele... Aquele solzinho Tá ligado? Você abriu a janela Bateu a brisa Você sente cheiro de... Merda no caso A gente até criou uma música Cheiro de merda Cheiro de cu Porque é uma coisa marcante Marcante assim Então você aí morador de São Paulo Você tá acostumado já com esse cheiro Ou você vai falar que é da região E tem gente que comenta isso, né? Ah... A sua região É tipo... Caiu meu contador de tempo Mas assim É meio que pela cidade inteira Que eu pude ver Por onde eu andei Eu ficava... Meu Deus do céu Que cheiro esse... Ou... Já aconteceu de eu procurar no Google isso E falar que pode ser... Sabe como você vai procurar sintoma no Google? Porque eu tava sentindo, né? Uma semana inteira Eu falei Gente, será que eu tô, sei lá, com sinusite? Eu tô bugado? Daí eu procurei no Google Eu falei Olha, tô sentindo constantemente cheiro de merda Daí sugeriu um tumor no cérebro Vamos meio que torcer pra não ser isso, né? Que é algo que a gente não quer Não é mesmo? Uma outra coisa legal de comentar com vocês É que eu comecei uma ideia Entendeu? Que é meio que um projeto fitness Eu nunca vou ser fitness na minha vida Porque eu sempre fui gordo Na minha vida inteira eu fui gordo Sempre, sempre Foi uma zona Sempre fui O Zé Baleia Sabe? O chupeta de baleia O... Contrapeso de ferro e bote Eu não sei se vocês vão entender essa gíria Que ferro e bote Ele chama de balsa Enfim Ferro e bote é... É o barco, né? É balsa, né? É balsa mesmo, né? É, então tá certo No caso, né? Eu sempre fui ofendido por ser gordo Atualmente tô pesando 120 quilos Só que assim Eu não tenho motivação pra eu ir sozinho Eu não tenho motivação É um negócio que não me desce, assim Motivação pra correr Não existe dentro desse corpo, tá ligado? Não existe Então o que que eu fiz? Eu faço live, né? Você é do YouTube, eu tenho certeza que você sabe que eu faço live Mas enfim Eu faço live, né? Eu faço o live streams Que é muito da hora Inclusive Cenáriozinho aqui da live Fica ó... Nenes E o que que acontece, cara? Eu peguei e fiz uma brincadeira Falei assim, todo dia que a gente bater meta de subscriber Eu tenho que ir pra academia Porque assim Eu sou meio que forçado Porque se eu não for O Instagram e o Twitter vão me comer o cu Vão ficar me xingando E daí eu falei assim Bom, dessa maneira eu vou E tipo assim Nesse dia meio que a gente bateu E eu fui Olha isso aí Olha isso aí Acabei de começar Só pra fazer aquele registro, né? Porque, né? Se não, fodeu Vou cobrar pra sempre Tô morrendo Juro, juro 37 minutos 32 minutos correndo Aí Acabou, guys Vamos ver Vamos ver Olha lá 45 minutos 5 km Pois é É isso aí Mas voltando Pra... Pro motivo desse vídeo Que eu acho que eu me perdi um pouco É tipo assim, cara 2019 chegou Vai ter vídeo pra caralho A gente vai postar coisa pra caralho aqui Então mano, só se prepara Só se prepara Acompanha as fotos aí E eu espero que vocês gostam desse conteúdo, guys Dá uma olhada aí Como ficaram as fotos que a gente fez pra caralho E eu acho que você gostou Mas é isso aí Mas o que a gente vai fazer É... É, dá uma olhada, mas É... 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 Amém. 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 Amém.